Tá valendo Tá aí, Leandro Carrara O Felipe é o número 9, né? Coitado Coitado de mim, como diria um amigo, né? Vamos lá, show do esporte Quem vai bater com o Felipe, o número 9, é limitado, né? A gente vê Não tô falando do outro cara, não Tô falando que ele tá jogando O Zeca, capital do tribo, andou longe Andou de longe, o goleiro defende Tô falando do Felipe, o número 9, ele perdeu um gol feito Ele chutou uma frase Assim, não é que era pra ter ido fazer o gol Ele chutou pra fora E o outro chutou fraco Ele é um cara que pode até ser esforçado Mas tem que melhorar na conclusão, não O número 9 do time laranja, né? Vamos lá, gente Lá vai Gilson Ricardo Lá, Gilson Ricardo Eu falei, ele perdeu um gol feito Dois gols, assim, que exigiria um oportunismo Ele acabou perdendo no primeiro tempo É, só isso que eu posso falar O número 9 Gilson Ricardo cruzou Desculpa ele tá falando Nós esperamos que ele melhore Lá vai Júnior César Vai meu pai É, Fabrício Primeiro tempo Um para o time do Júnior César Do Marcelo Rezende E um para o time do Gilson Ricardo O Wilson Depois a gente vai confirmar Olha o Gilson O número 8 aí O Marcos tá com medo do Gilson Ricardo Toda vez que ele vê o Gilson Ricardo Ele treme Olha o Everton É, Everton Que tava na direita Foi pra esquerda Ele só joga de Ele joga Ele joga mais na esquerda, né? Dizendo que quando o Carlinho saiu Olha aí Zeca, capitão do tri Vai meu filho Nossa senhora Tá bom, tá bom Vamos lá Daqui a pouco tem Houve uma substituição No time do Gilson O PC saiu Quem entrou? O Zeca, capitão do tri Voltou no lugar do PC Houve uma substituição Né? O Zeca, capitão do tri Houve uma substituição E o Zeca, capitão do tri Voltou no lugar do PC Só pra confirmar Segundo tempo Vai, 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 vai Tá valendo É, Everton na esquerda Olha o Mauro O nome dele é Mauro É o Cícero Ramalho do time Rogério Sene vai sair jogando Opa, tudo bem, querida? Tudo bem? Tudo bem Tudo bem Vamos lá, Brasil Vamos lá, Brasil Falta do Júnior César Cartão amarelo pra Júnior César Puxou a camisa do Oscar Ele puxou a camisa Zeca, capitão do tri De novo, de novo vai chutar essa E o Rogério César Rogério César E o Rogério César já tá lá Rogério César não tem jeito Vamos lá E provoca Rogério César fica provocando Mais uma vez Mais uma vez Tá valendo Tá valendo Opa Acontece Acontece, bicho Negócio é ter calma, bicho Nervosismo atrapalha, meu Deus do céu Paulo, cabecinha, Oscar do time Lembra o Oscar Que jogou no No Chelsea Na Inglaterra Joga no Chelsea Olha aí, Oscar Tá tudo bem Vamos lá O Oscar perdeu Vai, meu filho Fabrício O Rogério César 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 Tá revoltado Minha querida Você acha que o Rogério César Tá certo ao reclamar do juiz? Não, o juiz Você acha que o Rogério César Ele tá falando muito? Vai, vamos lá Vai bater direto Tiro de meta O Rogério César Ele tá nervoso Tiro de meta Comando diretor responsável Rede Globo Mário Vascocello Diretor de jornalismo Rede Globo Isabela Farias O Rogério César O Rogério César Joga no Leandro Carrara Tá valendo Oscar perdeu Pra Julião César Olha o Zeca Capitão no 3 Segurou Segue o jogo Rogério César Rogério César E provoca Falta em cima do Otávio Opa, peraí, Sérgio, pode levar essa aqui também, Sérgio? Essas pilhas aqui? Obrigado, querido. Não, essas estão ruins, pode jogar fora. Calma, tá ruim, cara, acabou a bateria dessas pilhas. Acabou. Depois eu te dou umas novas. Beleza? Eu arranjo pra você depois. Vou tentar trazer pra você no outro domingo, tá? Corne! Vai batendo aí, meu filho. Nossa! Essa foi emocionante. Tiro de meta! O time de laranja já tem gente famosa, Rogério Seren no gol, Gilson Ricardo... O time não é só goleiro, não. Não... Não, mas tem grandes nomes, Zeca, capitão do tri. Pedro. Olha aí. Marcos, vamos ver se ele agora acerta o pé. Leandro Carrara, foi bem. Leandro Carrara sai jogando. Lançamento. Os dois times tem grandes nomes, meu querido. Grande nomes. Tá difícil, tá duro, hein? Hoje eu sou o Ricardo lá na frente. No time, no time laranja. Calma! 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 Essa jogada foi difícil, essa foi difícil. E agora? Pessoal! 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 Eu não sou, mano. Felipe lá na frente. Felipe lá na frente. Felipe lá na frente. Felipe, olha. Felipe, olha. Felipe, olha. Vem pra direita aí. Pode levantar, Pedro. Segue o jogo. Olha aí! Acerta o pé, meu filho. Everton. De novo? Vamos! Não, Everton tá do outro lado. Pera que eu tô confundindo. Everton tá lá na lateral esquerda. Agora sim. Rogério Senna segurou. Esse aí é o Oscar. Meu Deus! Bota no chão! Bota no chão, batata! Vamos, Diego! Não fez nada! Não fez nada! Não fez nada! Não fez nada! Não me escuta ele, não. Tá, pode sair, pode sair. Oh, oh! Vem, mais um! Vem, tira! Vem, tira! Ele marcou a falta. Do sete em cima do camisa quadro do laranja. Segue o jogo. Leandro Carrara. Zeca, capitão do tri. Leandro Carrara. Jusso Ricardo. Contra Marcelo Rezende. Meu Deus! Vamos pro break. Tchau!